Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, tamo começando o vídeo pesado Hoje a gente vai fazer um rolezão noturno de polo, mano, saca a visão pai Ó a frentona do polo, farolzão vermelhão, se liga Se liga aí rapaziada, mano, se liga essa vista aqui pai Pensa, se liga rapaziada, olha essa vista pai Tamo começando mais um vídeo, tamo aqui no alto da city rapaziada, rodeado de prédio, tá ligado Tamo aqui com o polão, passamos o pretinho aqui que a gente fez em casa também Aí, o bagulhão tá brilhando rapaziada E tamo naquele rolezão noturno, ó o emblema do GTIzão, brabo E rapaziada, vamos começando mais um vídeo aí pesado, vamos dar aquele rolezão brabo de noite que você escute pra caramba Já peço pra vocês deixarem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos do seu celular E é isso aí mano, vamos pro vídeo, aquele vídeo brabo É isso aí molecote, esse par de gente, ó, Iana, Lítio, não dá nada Vem entrar aqui no polão Tá ligado Pra muitos que não ouviram o ronco ainda do polo, velho Vamos ali atrás ali, só pra vocês verem o barulhão O que faz Tá um ligue no escape Escapezão duplo E colocamos o escapezão aí, pouco tempo aí, o bagulho berra demais Se liga na vista rapaziada, se liga O bagulhozão tá brabo Olha a vista aqui atrás aqui, pra vocês verem, rodeado de prédio Essa estátua monstra Cê é louco, daquele jeito Bora pro rolezão Então bora pro rolezão aí rapaziada É apenas 21 horas e 4 minutos Aqui, essa estátua aqui é brabo demais, hein Se liga nessa vista, pai Vamos gravando aquele vídeo pesado Cê escute pra caramba Rapaziada, já peço pra vocês deixando o like Estralhem no like, mano Estralhem, deixem muito like aí Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Se liga naquela vista ali, ó Vamos afastar a mão um pouquinho aqui Se liga rapaziada, nessa vista aqui, ó Que brabo Brabo demais, cê tá louco Que é rapaziada Bora saindo aqui, rolezão noturno brabo Daquele jeito A gente tá postando um vídeo direto Bora pra aquele rolezão noturno, pai Vai tempo aí que a gente já não grava Tipo assim, rolezão noturno Sem estar em horário de trampo e tal Então a gente tá focando aí nisso Bora curtir esse rolezão monstro Tamo aqui no Autos da City aqui Na Vila dos Gringuetes Bora gravando mais um videão brabo aí pra vocês Aquele rolezão noturno Vocês que curtem pra caramba Tô trazendo esses vídeos Porque vocês curtem E vocês tão pedindo demais Rolezão noturno com o Polo Então tamo trazendo aí, né, mano Vocês viram a vista Que a gente tava ali Tirei várias fotinhas brabo do Polão Lá perto da estátua A estátua da Liberdade ali Nossa, top demais Você é louco Vamos pegar aqui, ó Essa parte da Da avenida aqui Que é bem mais aceso Ali pra baixo ele é muito escuro, cara Pra gravar pra vocês Então não fica muito bom, não E é, rapaziada Tamo aí com os videão brabo Tô pensando em fazer vários upgrades aí no Polo Vai vir muita novidade em breve aí Se Deus quiser Ontem eu quase tomei um enquadro do Baep Que aqui na minha city agora Aqui tá o Baep Baep é igual a rota, cara Mesma coisa Mesma blazer Mesma roupa Mesma coisa E os cara é brabo Pô, cadê minha carteira, velho? Ah, tá aqui Nossa, assustei, hein Imagina perder a carteira Você tá doido E os cara é bem brabo E o que que aconteceu? Saí do trampo Falei Pô, agora saí do trampo Vou pegar uma avenida diferente Peguei a Nações aqui, né Pra quem não sabe Eu sou de Bauru Estado de São Paulo aí Peguei a Nações Clarão Pra dar uma relaxada na mente Dia inteiro estresse, né Parei Eu parei perto de uma praça Que chama Vitória Regia Parei ali E fui colocar a blusa, cara Coloquei a blusa Vidrão todo fechado Vi um farolzinho vindo atrás Do lado assim passou E tal Eu tava, inclusive, tudo erguido Tudo levantado Tudo pretão dentro do polo Polão tudo preto Os cara passou Aí eu fui Peguei Dei a seta Saí Saí Fui atrás deles Até um pedaço Depois saí atrás deles A hora que eu saí De trás deles Eu dei seta Que eu ia pegar Nações de novo Uma avenida A hora que eu dei seta Ela tava subindo, cara Nossa A hora que ela viu Que eu dei seta E virei Ela veio contramão Com tudo Vou falar pra vocês Contramão com tudo mesmo E veio atrás de mim Que veio, velho Eu falei Putz Eu olhei no retrovisor E falei Nossa Tomei o enquadrão E então Quase que eu levei Aí os cara parou do meu lado Com a Blazer Do meu lado Assim, ó Enquadrou comigo Eu andando Assim, ó A Blazer Enquadrou comigo Os quatro Ficou me olhando Aí eu falei Boa noite, né Eu falei Boa noite pra eles Aí eles Cumprimentou também Com a cabeça Aí eles pegou Viu Que eu era moleque de boa Tranquilo Tava com o crachazão Da empresa Também pendurado No pescoço Aí eles liberou, cara Aí nem parou nada Aí eles desencanou Virou Ó, os cara Vem contramão, velho Atrás de mim Contramão, rapaziada Vem naquele pau Sabe quando a Blazer Vem naquele pau Atrás de você Você fala Nossa, tomei o enquadrão A hora que eu olhei No retrovisor assim A Blazer chegando Falei Nossa senhora Agora vai ser enquadrão Um monstro Os cara colou do meu lado Chega de eleito Tipo assim Eu não devo Entendeu Só que é bem complicado, né Cara Você fica um pouco com medo Que levar enquadro Não gosta de levar enquadro Assim no meio da rua Você abrir as pernas Não sou ladrão, né, cara Trabalhador Tô sempre trabalhando aí Não fazendo mal pra ninguém Então é meio chato, né Você parar E abrir as pernas Eu sei que é o trabalho da polícia Fazer isso aí Eu até entendo pra caramba Só que é complicado, né, mano A gente que sai do trampo lá Trambuleu o dia inteiro lá Só faz coisa boa Não deve pra justiça Não faz nada de errado Tomar enquadro assim É meio complicado Meio constrangedor, cara Falar pra vocês De verdade Mas não levei Graças a Deus A polícia assim Não me parou assim De enquadro E olha que já me pegaram Pegaram pela madrugada Andando Mas eu não tava andando Fazendo nada de mal Tava andando Dando uma volta Pela city mesmo Já pegaram sozinho E tal Dentro do carro E eu sozinho Na avenida Eu e eles Não me pararam nada Só clarearam dentro do carro E não falaram nada Agora Eles param Quando você gela Você mostra Que tá nervoso E já não consegue dirigir direito Bicho Já não sabe o que fazer No carro Aí você leva em quadrão mesmo Mas se você andar de boinha Tranquilão Não tem o porquê não Vamos cair numa avenida Bastante movimentada aqui Chama Getúlio Vars Getulhão Avenida aqui É dos gringos Então Daquele jeito Tô aqui na avenida Dos gringotes E tá meio paradão Até cara Falar pra vocês De verdade Meio paradão Não sei porquê Mas Tá de boa Bora daquele jeito Será que a gente consegue Bater uma meta De 500 likes Aí no vídeo Pra fortalecer Se inscreva-se aí Ativa o sininho De notificação Compartilhe o máximo Pelo Lesão brabo Vai tempo Se chegar a bater 500 likes Aí velho A gente vai continuar Trazendo sua lesão brabo Sua lesão na vida Dos gringuetes Mesmo Acabou Prozinha Metals Daquele jeito Que você escute Pra caramba Então Fortalece Que você escute Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que vocês curtam demais. Tchau, tchau. Quebra bolinha aqui, cê tá doido. Vai dar aquela balançada inteira No carro, fiote Tirar uma fotinha aqui, braba Aqui também Nossa, não tá dando tempo, cara Pega no celular pra tirar a foto Abre o sinal, fiote Vambora pra mais um dia aí De trampo, graças a Deus Vambora pra mais um dia aí Pô, mano, eu tô tão vidrado com trampo Você tá doido? Hoje eu tô de folga, cara Então tá bem tranquilo Bem tranquilex Trampo direto aí Então é bem complicado E aí, rapaziada O que vocês estão achando Do rolezão noturno aí? Deixa like Espero que vocês escutam bastante Tirar aquela Vamos tirar uma selfie aqui Braba Então é isso aí mesmo Tamo junto Logo logo a gente vai trazer uns projetos aí Um comentário que eu li no canal aí também É do encosto aqui de dentro O encosto de braço, sabe? Aquele que fica no meio aqui Eu vou tá vendo pra comprar também Que eu acho que vai ficar muito top Você encosta o braço aqui, ó Suavinho Nossa, vai dar uma diferença pra caramba A gente vai tá fazendo esse projetão aí Também Logo logo aí vai vir muita coisa Top aí no canal Então é isso aí, rapaziada Tamo junto É nóis E fui mesmo Logo logo nós traz mais vidjão Pra vocês My weakness comes and goes E aí E aí E aí Tchau.